Essa é a minha nova MTB DIRTY JUMP Essa bike dá pra dar grau? Grau o que mano? Na verdade até serve pra grau, mas eu prefiro fazer as manobras e cair de cara O meu objetivo é testar o quadro Pro XCRS 2024 Nesse teste eu vou fazendo dirt jump, bump track, pista de skate e até mesmo dando uns graus E eu preciso honrar essa bike acertando o teu hip até o final do vídeo Que senão eu vou transformar ela numa multadinha Leita o banco, levanta o canote, mete uma grelha, bota o guidão pra frente P*** a merda, pior que ficou legal Com o novo quadro Pro XCRS 2024, uma Maniton Circus Sport E freio XTDO Freio? Não tem freio aqui Tá, vamos lá buscar Você viu o Borzói Femin aqui mano? Que atuação urba Você tinha que ficar de 4, o cachorro fica de 4 Você não tá de 4 Tá bom, daí Você que é um apreciador fino de bike? Manda um 180 Que muito legal Ah mano, falaram que tava bonita sem freio Mas olha isso aqui Deu o XTzinho aqui, ó Combinou com a mesinha, com o negócio do BMX Pride Só que por que você me deu um freio contaminado? Não era eu não E agora bora pro Dirty Jump Só que antes, um inscrito do canal me enviou um presente E já que o nome do inscrito é Eduardo Eu vou chamar o patinho de Bruninho E caso vocês queiram me enviar mais presentes Eu vou deixar aí umas sugestões Um forno Air Fryer Digital Uma bike motorizada pra meter uns graus Uma prótose capilar masculina Por favor, qualquer peruquinha certa Vai ficar muito da hora no Dirty Vamos varar o rollerzinho aqui Nossa, até zerei Vai dar nada Vamos varar tudo E bem altinho aqui Nossa senhora Olha o chup Chup Não, esse aqui foi o barzinho mais ridículo da minha vida Lá veio o Borzói Fêmea na terra com a minha bike Yeah, Borzói Caraca, Luigi Olha, ele anda muito bem Olha esse flowzinho Se você mandar o toque no render, eu mando o 3,6 Justo, né? Vou uma pra sentir Depois eu vou mandar Sem cap, sem calça jeans, sem nada Seu capacete eu passo pano Agora sem calça você quer freixo Então eu comecei até então Se você senta no Dirty Com o pouco costume da bike Tô me vendo que eu sou bem ruim Mais um A única coisa que me resta é achar um culpado Me ajuda a descontaminar o freio lá, mano Por favor, velho Ajuda, abre a traseira lá pra gente ver Não, não é essa traseira, cara Deu até um grau a bike Contaminar a pastilha Ô, Luiz, seu nome era pra ser Adriana? Não, mano Não tem nem técnica Adriana IV Agora eu tô descobrindo Quase que pegou o parafuso dotado ali Quase que pegou no quadro Ô, louco Vai, Luiz, teste do freio Não apita, não apita Aê Não apitou, mas não freio, porra Olha, tá freando, Luiz Vamos pra pista de skate? Eu não posso Por que? Eu vou castrar Ô, Luiz, foi você que passou na bosta, mano Nem fudei, não Foi você, mano Foi você que passou na bosta, velho E agora eu tô sozinho na pista de skate E comecei a perceber que não tava acertando Quase nenhuma das manobras que tem na base Principalmente no fake E foi aí que eu percebi Que o quadro novo tem uma geometria diferente do Pro-X antigo Eu tenho que dar um jeito de acostumar com essa geometria nova E essa diferença fica no ângulo de direção E tá fazendo muita diferença E já que o quadro antigo empenou Gente, o quadro empenado pode ser otário aqui, ó Olha lá, gente Ele me passou a perna Onde é? O Bruninho Deixa ele dar um rolezinho comigo Dar um aero Agora sabendo dessas mudanças na geometria Vamos pros detalhes técnicos Desnecessariamente O pé de vela da minha mountain bike tem 155 milímetros E isso na geometria antiga do Pro-X O meu pé quase pegava no pneu Quando eu fazia o bar de spin Mas agora que o ângulo de direção diminuiu Ficou mais espaço pro pé passar Sabendo disso, eu consigo trocar o pé de vela da mountain bike De 155 milímetros pelos de BMX de 170 E isso vai trazer algumas vantagens Vamos fazer o troca-troca aqui, rápido E nossa, o pé de vela ficou muito lindo aqui E também, claro, o da BMX combinou Porque tá aço escovado com aço escovado Ficou muito melhor Agora é só conferir se eu sei andar na BMX ainda Deixa eu testar pra ver se pega no pé Nossa, mano O que é isso? Não pega nada no pé Olha que maravilha Suave Agora com o quadro combinando perfeitamente pro pé de vela Só falta uma coisa Agora sim tô satisfeito Raladinho no quadro Um pouquinho no pé de vela Tá de boa Não pode ter dó da bike Se eu ficar aqui atrapalha você Não? É que dá view Gostoso, velho A vantagem do pé de vela maior É que eu vou ter mais alavanca E assim eu consigo fazer o pedal pressure Que é uma pressão colocada no pedal Onde eu consigo me impulsionar pra frente Ou até mesmo trava-roda em algumas manodas Um pé de vela maior ou uma relação mais pesada Dificulta bastante fazer isso Foi feio? Sim Mas foi de primeira E esse pé de vela vai ficar da hora pra brincar no trial E sem contar que ele é muito resistente Vai aguentar todas as merda que eu vou querer fazer E na BMX Pride vai ter muitas dessas peças resistentes e bonitinhas Pra você colocar na sua BMX ou até mesmo na mountain bike Dá uma conferida no site E lembra de usar meu cupom de desconto PH10 Pra me acostumar melhor com essa geometria nova Eu fui convidado pra conhecer o Xpark em Entupéva E nesse bike park nós temos um pump track Tem rampinhas móveis que agora ela tá aqui E agora ela tá lá Não, velho E também tem essa pista de obstáculo insana Mano, olha isso, velho Isso aqui é um playground de gente grande, mano Mas não é dessas aí que você tá pensando Se alguém entender essa piada, por favor, comenta aí Não, tem um trialza aqui, mano Tem que fazer isso aqui e sair de bar aqui no final Duvido Vamos ver quem pula mais alto também, Harry Meu Deus do céu Não, vou começar do baixo Vamos começar do primeiro aqui Vamos começar aqui? Vamos ver então Chamou na chincha Você é louco Ah, muito fácil Vamos fazer isso aqui mais emocionante Quem errar primeiro paga o energético pro outro Demorou Tá começando a complicar É, já deu uma encolhidinha Ah, mas não caiu Eu acho que a próxima não ganha, a próxima tá doendo, velho Alguém tem que pular esse Você vai me falar que eu sou um chimpanzé, velho Minha mão escapou Na hora que eu puxei, minha mão saiu Por isso que eu errei Mano E agora, qual que tava? Tava nesse Vai lá, mano Se você pular, você ganha energética Você tá ligado, né? Se você pular, você ganha energética Você tá ligado, né? Não, eu perdi, não Ah, basicamente você tá pulando Ô, você é pernudo Meu Deus, eu tô plantando pernudo Se você plantar bananeira, caiu raio no C, cara Preservar a natureza, né? O bichinho radical Dá um nome pra ele Gertrudos, né? Não Eu não gostei Tava com mais cara de Rogério Vamos fazer esse aqui, ó Trialso Vamos ver se o Harry tem o equilíbrio Se tem a malícia De andar em cima do pauzinho Ô, louco, não vai frear não? Cá Agora entendi porque Urra Porque cada roda passa em um lugar Nossa Faz um ok aí, faz um ok Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha esse porra, vai ser estranho de barco a minha vida Faz um ok Nossa, mano Não tá legal Quero usar as pedrinhas, mano Nossa, mano Vamos cuidar disso aí, velho Nossa, brother Levanta aí Quer levantar? Nossa, cortou, viado Cortou pra caralho, parça Ixi, será que vai ter levantado? Acho que ponto não Não, acho que não, mano Vamos ver Rapaziada Cortei meu braço feinho aqui, tá? Cara louco Vamos ver se vai precisar de uns pontos Nossa, deixa eu mostrar aqui O que tá acontecendo Só pra galera entender Não pode, não sei se pode Faz assim, ó Pra ela conversar com nós Ah, que legal, galera O Bubba falou que tem enfermeiro aqui Você que é um enfermeiro, mano? Opa Amigo O que que você fez? Ah, cortei, ó Foi a coisa mais vergonhosa Você tá louco? Meu Foi de um drop bar de uma tábua, mano É o beijante isso aí? Não, não Isso aqui é um antisséptico Eu achei muito foda o X-Park ter enfermeiro Mas vamos voltar no tempo E aproveitar um pouco o Bike Park Antes de eu f***ar meu braço Você pode gravar você aqui, Harry? Não, não Calados Escolhações Nossa, cara Você tem que fazer essa redenção Mandei um joinha, né? Não pode joinha Tem que ser assim Vai, Harry Testa minha Pro X Ainda aí, não consigo gravar Não vou conseguir correr atrás dele Eu vou ficar parado aqui Yeah, ó Flowzão Vai, Abraninho Esse Pump It Jack do X-Park é muito louco É diferente, né? Nos Pump It que eu normalmente ano É diferente, velho É diferente Vai lá, Harry É diferente Manualzinho aqui Yeah Vamos lá Claro que eu vou emendar isso aqui E vou pular aquele pulão que o Harry não pulou Tem alguém atrás de mim Pula dali Pra cá, pra Gabinha Ô, louco Ô, louco, mano Vai atrapalhar a gente assim, né? Ô, louco, mano Yeah Três e meia Você manda? E aí, filho? Tá treinando escondido, não é possível? E depois disso foi quando eu cortei o braço Acabei nem aproveitando o X-Park e tudo que ele tem pra oferecer Com certeza eu vou voltar outro dia Essa bike tem muita tecnologia, minha mal tá em frente E não esqueci de pagar o energético do Harry, tá? Pode ser o Powerade? Porque você gosta de Powerade, hã? Ou você quer só popô? Pode ser Powerade? Boa, mano Big Bob Big Bob Você ganhou Enquanto eu tava em casa esperando o braço sarar Eu decidi comprar um par de pneus DTH Porque toda hora o meu pneu ficava pegando no quadro E a entrega foi feita pelos correios Nossa Caralho Vamos botar na bike? Vamos botar na bike Meu canal não funciona, senão eu acho Victor, segura um pela embalagem Segura um pela embalagem Agora sai no X1 aí Ou o primeiro que rasgar, perde Ai Mano, você acertou meu ovo por trás, velho Nossa, a bike ficou muito louca com os Maxi DTH Já que eu não consigo fazer manobra com essa bike A única coisa que me resta é testar no grau Então eu chamei o meu grauzeiro de estimação Qualquer bike que cê me der, você dá grau Ô louco, ô louco Ô louco Ô louco, até quando eu te sei a mão, ô louco Ô louco, ô louco, nem fudendo, nem fudendo Doído cê fazer de BMX, mano Ai caralho, costa É assim que mana, Ronaldinho, ó A gente vai precisar disso E isso aqui Eu só não vou subir o fenote Porque eu não quero mexer em nada nessa Deixa quieto, se tá funcionando, deixa quieto Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, cê não sabe dar grau Para de derrapar meu pneu, mano Cê é louco Xiii, a mão não grau Nossa, mano, ficou muito bom Ficou muito fácil Nossa, vai que ver o que cando aqui Ô, o freio tá potente, né Você tá gravando a perna, velho A gente tá gravando um vídeo de bike Para de gravar a perna, velho Eu queimei os dois lados da perna Queimou nada É, o único grau que eu realmente sei mandar É o manual Em outro vídeo eu treino mais E agora eu fui para a pista de skate Para mandar o teu hip Só que antes eu preciso de uma aquecida, né Cacete, velho Ah, minha luva vai rasgar mais ainda E quando eu peguei a coragem para fazer o teu hip Na primeira tentativa eu rasguei a canela Agora deu ruim, agora deu ruim Faz teu hip só de joelheira, vai dar bom Que gostoso Tá começando chovendo a vizinha Tem que acertar esse teu hip, cara Cara Bate a canela, tá cortada Esse vídeo começou com um tapa na sua cara Eu vou terminar com Ah